Bom dia galera do meu canal, falando baixinho aí ainda de madrugada. Eu já vou falar um pouquinho da Sprocket, ela é de elemento tecnologia e essa Sprocket que eu tenho é a de base laranja do jogo Giants, mas ela não é gigante. O bordão da Sprocket é Deixa Comigo, que é a frase que ela fala quando você coloca ela no portal. A segunda história dela, que a gente pode ler na tela do jogo Skylander Swept Force, a Sprocket foi educada com todos os privilégios de uma Gouldling rica, mas ela não ligava para coisas chiques. Ela passava a maior parte do tempo na oficina do seu tio, aprendendo como construir e arrumar as diversas invenções mecânicas dele. Mas tudo mudou no dia em que seu tio desapareceu misteriosamente. Depois descobriu que Klaus estava por trás do seu desaparecimento. Ela construiu um traje de combate e foi atrás dele, deixando o luxo e o conforto da riqueza de sua família para trás. A partir daquele momento, Sprocket dedicou-se a combater as forças do mal, embora sem nunca perder a esperança de reencontrar seu querido tio. Então, essa é a história da Sprocket, agora vamos usá-la em jogo. Então, lembrando, aqui eu estou usando um controle de UI, controle clássico de UI. Se apertar B, é o botão que pula. Se apertar o Y, que é o golpe primário. Se apertar o A, adoro essa arminha. Ela tem um tempo para ficar ir atirando. Enquanto isso, você pode ir usando outros golpes para pegar os outros inimigos. Eu acho que o golpe de X dela não está. Eu acho que ela desbloqueia. Vamos ver o que Sprocket tem para oferecer futuramente para a gente. A torre armática causa mais danos e tem mais HP. Interessante. Aperte X. Aqui, o poder de X dela. Vamos comprar. Poder comprado. Agora a gente tem o poder de X dela. Aperta X para atirar minas que explodem quando os inimigos estão por perto. É possível ter duas torres de artilharia ativas de uma vez. Já comprar, né? Já estou aqui. Então, aqui, mais tanques. Quando escalar dentro da torre de artilharia, ela se transforma num tanque de assalto dirigível. Legal. Depois eu vou tentar. Aqui o poder. Poder. A Minas, a vontade. Legal. Chave inglesa causa mais dano. E embaixo... Embaixo evolui o tanque. Se esse tanque for legal, eu vou evoluir ele. Último, né? O golfe com Minas. Encare a Mina e a... É, encare a Mina e a Perty Y. Para lançá-la pelo ar em direção aos inimigos. Interessante. Eu gostei. Então, tá aí tudo que ela aprende. Eu não conhecia. Eu não tinha fuçado ainda muito na Sprocket. Eu não tinha fuçado ainda muito na Sprocket. Olha só o poder de X dela. Joga as Minas. O poder de A. Constrói a máquina que atira. Não vai atirar porque não tem inimigo. E a chave de fenda que ela acerta. Personagem bacana. Skylanders Giants base laranja. A Sprocket. Espero que tenham gostado. Um abração. Até mais.